Música Os ministros do Supremo Tribunal Federal retomaram hoje à tarde a análise da fixação de penas dos condenados na ação penal 470. A repórter Ana Paula Ergang acompanhou os trabalhos e tem ao vivo mais informações. Boa noite Ana Paula. Boa noite William. Hoje os ministros terminaram de fixar as penas do chamado núcleo financeiro. Eles fixaram as penas para José Roberto Salgado e Vinícius Samarani. As penas para Cátia Rabelo já haviam sido fixadas. O julgamento da ação penal 470 vai ser retomado na próxima quarta-feira. E no fim da sessão plenária de hoje, o ministro Ayres Brito fez um balanço da sua gestão à frente do STF. Veja na reportagem como foi a sessão plenária de hoje. O julgamento da ação penal 470 foi retomado com a fixação das penas de José Roberto Salgado. Ele foi condenado por formação de quadrilha a dois anos e três meses de reclusão. Por lavagem de dinheiro, a cinco anos e dez meses de reclusão, mais 166 dias multa. Por gestão fraudulenta, a quatro anos de reclusão e 120 dias multa. E por evasão de divisas, a quatro anos e sete meses de reclusão e 100 dias multa. Vinícius Samarani foi condenado por lavagem de dinheiro. Há cinco anos, três meses e dez dias de reclusão e 130 dias multa. E por gestão fraudulenta, há três anos e seis meses de reclusão, mais 100 dias multa. No fim da sessão plenária de hoje, o ministro Ayres Brito fez um balanço da sua gestão à frente do STF. Muitas mudanças na estrutura que proporcionaram a criação do núcleo de repercussão geral, o que a seu turno possibilitou bem maior integração entre os tribunais do país, aprimorando as estatísticas, as necessidades de estratégias naturalmente conjuntas e a longo prazo do poder judiciário. Daí o grande número que os senhores receberão de convênios e outros termos de colaboração. Fizemos alterações na nossa estrutura administrativa, criamos a Secretaria do STF-MED, claro que para melhor atendimento aos nossos servidores, assim como a Rede Brasília STF-MED. Mantivemos a qualidade do trabalho da Secretaria de Serviços Integrados de Saúde, investimos na intensificação do programa de exames periódicos, também no campo da saúde, prevenção à saúde e nesta semana conferimos o primeiro certificado do programa de excelência em gestão ao gerenciamento de assistência odontológica. E ao falarmos de valorização do chamado capital humano, fizemos a semana do servidor e diversas homenagens pelo sistema, pelo critério de mérito e de tempo de serviço dos servidores da nossa casa, porque afinal, sem eles, seria impossível cumprir a nossa missão de buscar incessantemente uma judicatura, uma jurisdição de qualidade, primando pela presteza, pela transparência, pela competência, eficiência, que na nossa Constituição é chamada originariamente de segurança no nosso ano, presteza e segurança na jurisdição que nos cabe. Hoje, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ayres Brito, foi homenageado na última sessão plenária dele na Corte. No início da sessão plenária, o presidente e ministro Ayres Brito foi homenageado pelo decano da Corte que destacou a grande relevância da contribuição do ministro para a Suprema Corte. Os grandes juízes nunca desaparecem, eles permanecem presentes na memória e no respeito dos seus jurisdicionados para sempre. A sessão plenária continuou com homenagem do procurador-geral da República, Roberto Gurgel, que falou em nome de todos os membros do Ministério Público. Quando a vossa excelência se preparava para assumir a presidência do Supremo, disse em algum momento que o seu período à frente da Corte Suprema do país seria breve, mas intenso. Não há dúvida que, desgraçadamente breve, mas afortunadamente intenso. Vossa excelência cumpriu o prometido. Vossa excelência soube dar ao efêmero a densidade do eterno. O representante da Advocacia-Geral da União e o presidente da OAB também homenagearam o ministro Ayres Brito. A sua presidência efetivamente foi por pouco tempo, mas de uma intensidade muito grande, como vossa excelência mesmo apregoou. O tempo é sempre um inimigo de todos nós, mas o tempo de vossa excelência, ministro Ayres Brito, não acabou. Disso temos absoluta certeza. E disse ontem a vossa excelência que as portas da nossa entidade estão abertas para o retorno do filho à sua casa de origem. O senhor tem sempre se disposto a responder, como é o mistério da função pública, sempre responder e ser responsável com os outros, mas o senhor também é responsável com os seus votos. E eu acho que vossa excelência, tendo atuado na sua magistratura sempre com essa função reflexiva, tem de fato exercido a magistratura com essa dignidade. O presidente do Supremo agradeceu as homenagens e falou que nesses quase 10 anos na corte, aprendeu muito com os colegas e com todos que por aqui passaram. O tempo só passa rápido, veloz, celere, para quem é feliz, para quem não é feliz o tempo se arrasta. É penoso, moroso, é um fardo. Fui feliz, tenho sido, continuo, porque a honra de pertencer ao Supremo Tribunal Federal é como disse Ofi Cavalcante citando Fernando Pessoa, é arrumar as malas para o infinito, nós não temos nenhum direito a mau humor, tamanha honra de se vir ao nosso país a partir desta casa de fazer destino. E o pássaro entregue ao próprio voo, certamente que percebe que já não é ele, é o voo que imprime direção à trajetória, às asas do pássaro. Bem, muito obrigado a todos que me homenagearam com esta tarde mágica e definitiva para mim. Aplausos Aplausos Aplausos